Mano, o Vaquir me segue desde 2019, ele é sub há 11 meses. Vaquir, você foi o vencedor agora selecionado pra loucura master, tá? Guys, eu não vou conseguir depositar na conta dele direto, porque infelizmente tivemos um problema técnico. O menino passou a credencial incorreta pra nós muitas vezes e eu não tô conseguindo logar na conta de ninguém. Só na minha que já tá conectada. Então, eu vou depositar na minha própria conta aqui e daqui uma semana, se a gente tiver profit, eu mando a skin pro Vaquir. Guys, o prêmio era 110 dólares, mas eu vou fazer mais, Vaquir. Ganhou 200 dólares usando o cupom CHITADO, vai para 280 dólares, mas vai ser uma loucurada na cabeça, Vaquir. Então vamos lá, guys. Pagamento feito com sucesso, 280 dólares aqui. O que vier é do Vaquir. Nossa. Nossa, nessa faixa de preço tem uns bagulho cabuloso, mané. Vaquir, você escolhe, Vaquir. M9 Tiger Tooth. M9 Casey Hardenage. M9 Slaughter. M9 Doppler. O que, Vaquir? M9 Doppler. Vaquir, você escolhe 3 tentativas próximas a 10%. Duas tentativas próximas a 15% ou um Dahlia em 29%. Um Dahlia? Tá, um Dahlia. Você prefere que eu faça alguma tirazica antes ou já vai de primeira, Vaquir? De primeira. Pé em Deus. 5, 4, 3, 2, 1, foi. É sua, Vaquir! É sua, papito! Você ganhou uma fucking M9 Doppler, papito. Uma fucking M9 Doppler de 620 dólares. Triplicamos esse valor. Pareceu até fácil, mas não é. Não faça isso em casa. Mas isso é por causa do cupom CHITADO, papito. 40% de bônus. Chama, clã. Agora vamos esperar chegar aqui. A M9 do Vaquir. Chegou a faquinha dele. Ó, Dahlia. Tá aqui, ó. Irmão, você ganhou uma M9 Doppler no valor de 3.639 reais. Simplesmente. Tá arreprendido em nome do senhor, irmão. Tinha 999 possibilidades. Ele ganhou a faca do satanás, mané. Que isso? É mostrar aqui dentro do jogo para o 6.0, ó. Lindíssima. O que é isso, irmão? Tá arreprendido em nome do senhor, irmão. E veja bem, tá? É o capeta maconheiro, tá ok? É o capeta maconheiro. Catálogo de revestimento 4,20. Estilo padrão 666. Irmão, não existe faca mais específica que essa. É a faca do capeta maconheiro, irmão. Ó, tem até o chifre do satanás. Mentira. Brincadeira, meu Deus. Bonita a faca. Mas eu, se fosse você, irmão, na hora que chegasse essa faca no seu inventário, já... Mas é isso, galera. É isso. CSGO.net proporcionando a faca do capeta maconheiro para o inscrito. Usando o cupom CHITADO, é claro. 40% de bônus no depósito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho